Nossa, galera, olha nossos comprinhos! Ai, eu vou colocar uma aqui... Hum... Já vamos lá! Hum... Aqui... E pronto! Ai, galera, nossas primeiras comprinhas! Eu tô muito feliz! O papai comprou essa casa recentemente! Ele deu tudo que tinha! Ah! Ó, o que que tá acontecendo? Ah! Filha, abandona, abandona! Vamos embora daqui! Hã? O que tem ali dentro? Ele correu lá de trás! O que aconteceu? Vamos dar uma olhada! Eu tô muito curiosa! Hum... Ai! É uma baratinha! Tão pequenininha! Hum... O papai tá vendo de barata! Ah! Ai, meu Deus! Ai! A barata late! Ah, corre, vira, corre! Essa barata vai ter estranha! Corre! A barata late! Socorro! Filha, mano, você viu? Eu vi, pai! Tinha uma barata gigantesca lá dentro! Eu vi, pai! Que gigantesca! E ela late! Ela latiu pra você! Ela latiu pra você! Que barata late! Minha vez! Hum... Eu tava procurando um lugar pra guardar a comida e ela apareceu! Ela é horrível! Tá? Agora a gente tem que correr! Pra... Pra... Pra fechar a porta e não deixar ela entrar! Vamos, filha! Vamos! Vamos! Nossa, papai! Então esse é o meu primeiro carro! Mas eu nem sei dirigir! Claro que não! Até parece! Desenhei o meu! A sua tá aqui! Aqui é a bicicletinha! Vou pegar bem aqui! Vem cá! Vem cá! Pega aqui dentro aqui a bicicleta! Nossa, pai! Achei que você ia me dar o carro! Ai, hein! Bicicleta laranja! Da quando o meu carro! Da quando o meu carro! Tá mó bonitona essa bicicleta aí, pô! Ai, tá bom então, papai! Vou dar uma volta no bairro! Epa, 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 peraí! Desce pro lado de lá! Por aquele lado de lá! Você nunca deve ir! Lá existem pessoas muito ruins, filha! Ah! Pessoas ruins? Como assim, pai? Eu ouvi falar que só tem pessoas pobres morando do outro lado! Ah! É que isso que eu tô falando! Você deve ficar longe dessas pessoas pobres, tá? Agora papai tem que ir, beleza? Papai vai trabalhar! Não, porque papai vai fazer dinheiro! Papai não é igual esses pobres que não trabalham! Agora vai lá, vai lá! Tchau! Eu quero você ir lá, não! Anda só por aqui! Tá bom, papai! Tá bom! Tchau, filha! Eu posso ir pro outro lado! Mas parece que lá é bem divertido! Ah, pai! Ai, pai! Não me atrapa! Não me atrapa! Segurança! Segurança! Não dormi! Ô, segurança! Acorda aí, mano! Abre o negócio ali pra eu passar, segurança! Segurança! Ah, vou passar por cima! Bete, você gosta e sabe dormir! Tchau, filha! Tchau, papai! Ai, já que o papai não deixa sair pro outro lado e o segurança tá dormindo aqui com o cachorrinho dele, eu vou brincar por aqui mesmo! Uou! Uou! Algumas horas depois... Ai, que tédio! Não tem mais nada pra fazer! O papai foi embora e não deixou nenhum outro brinquedo pra mim brincar! Quer saber? Vou aproveitar que esse segurança só sabe dormir! E olha só, galera, ele só sabe dormir! A gente pode gritar o mais alto e conseguir que ele não acorda! Olha! Ô, segurança! Não acorda! Quer saber? Eu vou lá pro outro lado, ver o que tem pra lá! Já que esse segurança não tá fazendo o trabalho dele! Eu vou ver o que tá acontecendo aqui! E por que que eu não posso vir pra cá? Filha, 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 filha! Tinha outro lá dentro! Será que a mãe dela é ainda maior, filhona? Eu não sei, papai! Mas eu tô com o maior medo do mundo! Olha só, filha, você vai ficar aqui fora e o papai vai entrar lá dentro, tá bom? E se ela sair aqui fora, não tem jeito! Você vai ter que, ó, papo! Vá! Vá por nela, tá bom? Tá bom, papai! Ai, vamos nessa! Ai, meu Deus do céu! O que você tá fazendo com o seu pai? Que gritaria toda essa? É porque tem uma barata gigantesca lá dentro e o papai tá tentando proteger a gente, né? Ah, barata! Eca, que nojo! Barata é coisa de pobre! Lá na minha casa não tem! Ah, é porque você mora num cotabino fechado, né? Aqui é aberto, a barata pode entrar quando ela quiser, mas lá ela respeita, né? Tudo é cheiroso que a barata até, tipo, eu tenho que sair daqui, vou lá pro outro lado, porque lá é o meu habitat natural! Ah, deve ser isso! É porque a sua casa tem cor de barata, ela deve se identificar e vir pra cá, né? Vai ver, ela acha que aqui é a casa dela! É verdade! Qual o seu nome? O meu nome é Júlia! E o seu? O meu nome é Aninha! Ah, Aninha? Nossa, que nome de pobre! É, eu sou pobre mesmo! Você quer brincar? Brincar? Ah, você nem deve ter brinquedo! Ah, a gente pode brincar de pique-pega! Esconde, esconde essas coisas! Não precisa de brinquedo pra brincar! Ah, eu ganhei uma bicicleta nova, você quer brincar? Sim, eu quero muito! Então vem, vamos lá pegar ela! Tá bom! Ela tá bem ali no condomínio, pode vir! Só vem aqui no cantinho aqui, ó, que o segurança só sabe dormir, pode vir, tá bom? Tá bom! Isso! Ela tá bem aqui, deixa eu pegar, um minutinho! Pronto, tá bem aqui a minha bicicleta! Você gostou dela? Ela é bem bonita, né? Eu amei! Você vai deixar eu andar nela? É claro, mas primeiro a gente tem que brincar dessa brincadeira aqui! Você tem que me pegar primeiro, tá bom? Ah, então tá bom! No três! Um, dois, três! Uou! Você precisa me pegar! Galerinha, me ajuda a chamar o Lequinho, meu sonho é andar de bicicleta! No três! Um, dois, três! VEM, LIQUENHO! Ei, filhotinho! Já deixou o like? Deixa o like! Só clicar ali embaixo! No dedinho pra cima, deixa o like! E se inscreva no canal! Deixa o like! E ativa o sininho! Deixa o like! Like, like! Deixa o like, filhotinho! Tó de noite! Agora eu posso andar nela! É claro que não! Você ainda não me pegou! A brincadeira era o seguinte, se você me pegasse, você andaria de bicicleta. Ah, eu tinha que te pegar, eu tinha esquecido, olha! Peguei, agora eu vou sonar! Ah, agora não, acho melhor não. Eu tenho que ir pra casa, meu papai já deve estar preocupado. Tchau! Tchau! Ah, Valerinha, eu não consegui. Fê, filha, 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 você tá aqui, mano, você tava ruim de cara? O pai tava preocupado. Eu tava brincando com uma amiguinha que eu arrumei ali, ó, lá no condomínio fechado. Ah, você fez amizade com o pessoal do condomínio? Mas eles querem distância da gente, mas calma aí, filha. Você tava brincando? Como assim? O papai ficou preocupado, o papai achou que você tinha sido atacado pela barata gigante. Não, é porque ela me fez correr toda a cidade do Brookhaven, pra eu conseguir andar na bicicleta dela. Só que aí, ficou de noite, eu não consegui. E por isso, Vivi, por isso que você tá cansada desse jeito? É, pai, eu tô muito cansada, muito cansada. Ah, tadinha do meu bebezinho, ela tá muito cansada. Ah, calma aí, deixa eu pegar você no colo, filhinha. Calma, filhinha, o papai vai te colocar na cama, tadinha. Ela deve ter corrido a cidade toda mesmo, né, galera? Oh, meu Deus, tadinha. Ei, você aí, mantenha a distância do condomínio. Eu não quero pobres por aqui. Ah, pode deixar, pode deixar. Ai, vamos nessa, filhinha. Ah, tadinha, meu Deus, já dormiu. Oh, filha, eu vou te colocar na cama e amanhã eu te dou um café da manhã reforçado. Você nem jantou ainda. Tá suviando ou tá dormindo? Uma vez que eu rompo... Agora sim, agora sim tá rompendo de verdade, galera. Parecia que ela tava suviando. Ih, tá esvaziando o pneu. Meu Deus do céu, acho que é melhor eu ir dormir também. Ai, boa noite, galera. Então essa é a casa de pobre. A famosa casa de pobre. Que coisa feia. Não tem nem janela. Mas eu nunca entrei numa casa de pobre antes. Eu fiquei a noite toda pensando nisso. Então quer saber? Eu vou entrar aí dentro pra saber como é. Meu papai não sabe que eu tô aqui. Se ele soubesse, ele ia... Ele ia ficar uma fera comigo. Mas vamos ver. Olha, a porta tá aberta, galera. Olha, é o pai e a Aninha aqui dormindo. Nossa, tadinhos. Não deve ter nem energia aqui, porque tem umas velas ali. Hã? A luz tá piscando. Que estranho. Esse lugar é o lugar mais feio que eu já vi em toda a minha vida. Olha só, galera. Tá tudo mofado aqui. Tá fedendo. Ai, que nojo, que nojo. Ai, essa casa é muito feia. Mas eu não tenho nenhuma amiga aqui. Então eu só tenho ela. Então vou chamar ela pra brincar. Oh, Aninha. Oh, Aninha. Acorda, Aninha. Aninha, acorda. Oi, Júlia. É você. Ei, eu vim aqui pra gente brincar um pouco. Boa ideia. Eu quero, eu quero, eu quero. Aninha, você falou pra mim ontem que você era pobre. Mas você não me falou que você era tão pobre assim. Olha a sua casa. Que casa feia, Aninha. Ah, o meu pai, ele deu tudo de si pra comprar essa casinha. Nossa, seu pai deu tudo por essa casa e mesmo assim não conseguiu nada. Olha só, não tem nem geladeira nesse lugar. Coitada de você. Deve ser horrível ser pobre. Não, a gente tem umas comprinhas ali que a gente come. Mas vamos brincar, vamos brincar. Eu tive uma ideia brilhante. Vem aqui, Aninha. Uau. Então tá. Eu vi que tinha algumas coisas aqui dentro dessa sacola. Eu vou passar no seu cabelo pra ficar bem bonito. O que você acha? Ah, uma boa ideia. É uma ótima ideia. Seu cabelo vai ficar bonito assim como o meu. Deixa eu ver aqui. Hum, deixa eu ver aqui. Boa. Isso daqui é perfeito. Vem aqui, Aninha. Fica na minha frente, tá bom? Você não pode ver, deixa eu fazer. O penteado mais bonito da sua vida. Tá bom. Vai ficar muito legal. Pode confiar em mim. Alguns momentos depois. Tá bonito, tá bonito. Ficou perfeito. Olha só, galera. Não ficou perfeito. Olha aqui, Aninha. Olha como você tá combinando com a sua casa de pobre. O que é isso? Isso deve ser café. Mas é só pra combinar com a sua casa de pobre, marrom. Igual, igual a barata. Ficou perfeito. Combinou muito com a sua casa. Ai, meu Deus. Eu, 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 eu não sei o que dizer. Ai, meu Deus. Meu pai vai me matar. Isso não é problema meu. Até depois, Aninha. Ai, meu Deus. O que eu faço agora? Eu aviso pro meu pai? O que que eu faço? Meu Deus. Papai! Papai! Ai, galera. Ele tá dormindo. Galera, eu acordo ele? Ou não? Quem fez o cafézinho cantinho? Eu não acredito que a Aninha fez o café. Filha. Oh, papai. Oh, papai. Oh, papai. Sai fora que é você, meu Deus do céu. Papai, sou eu. Não, essa menina não é minha filha, não. O cabelo, não. Não é assim. Ela tá com cheiro de café. Café? Filha? É você? Papai. Sou eu sim, papai. O que é que aconteceu com o seu cabelo, filhona? É porque lembra da minha amiga? Aquela que você fez, Ananda. O condomínio. Ela não é minha amiga de verdade. Ela só veio pra me humilhar. Olha, ela colocou café no meu cabelo. Filhinha, você tem que tomar cuidado com as suas amizades, filha. Você tem que arremar. Socorro, socorro. O que que é isso? É a princesa. Princesa, o que que tá acontecendo, princesa? Princesa! Princesa, escuta. Princesa! Me segue, me segue. Meu castelo está pegando fogo. Socorro! Me ajuda, me ajuda. Meu cachorro tá preso lá dentro. Tá tudo pegando fogo. Calma aí, calma aí. A gente vai lá salvar o seu cachorro. Vem, filhona. Quer dizer, filha? Fica aí, fica aí fora. Acho que é melhor você ficar lá fora, né? Ai, não, papai. Eu quero ficar aqui. Tá, então vai. Vamos se separar. Eu quero salvar. A gente tem que encontrar esse cachorrinho. Tá bom. Vai, você vai pra lá e eu vou pra cá. Tá bom. Ai, cadê, cachorrinho? Vem, cachorrinho. Cachorro! Vem, cachorrinho. Ai, cachorrinho. Cadê você, cachorrinho? Cadê você, totô? Tá muito quente aqui. Eu tô... Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Ai, vamos ver se tá lá em cima. Vamos ver, vamos ver. Cachorrinho. Ai, aqui tá trancado. Vou ir pro outro lado. Ver se tá... Tá decoçado. Ai, meu Deus. Que quente, que quente. Que que é isso? Meu Deus, tá pegando fogo. Vou derreter. Hã? Cachorrinho! Totô! Vem cá. Vem cá, Nini. Vem cá, vem, vem, vem. Vem cá. Vem, vem. Totô, vem cá, vem cá. Totô, não. Não, Totô. Não! Não! Totô, vem cá, vem. Vem. Vem, vem, vem. Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem, vem. Vem. Desce aqui. Cachorro? Cachorro? Dog? Doguinho? Não, Doguinho. Vem cá, Doguinho. Vem cá, Doguinho. Me segue, vem. Senão eu vou te dar petisco. Vem cá, vem cá, cachorrinho. Ai, eu tenho que pegar ele. Vem cá, cachorro. Vem cá, cachorro. Ah, ah. Tá bom, tá bom, tá bom. Então me segue, vem. Ah! Ai, meu Deus. Ai, ficou. Um cachorro tá com uma faca. Cachorro? Ah! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Cachorro, vai por aqui. Ai, meu Deus. Vem cá. Abra essa porta. Cachorro? Cachorro? Cachorro! Vem cá. Você conseguiu. Você conseguiu. O cachorro tá lá dentro. Ai, vem aqui, Bolinha. Você tá salvo. Bolinha. E cadê o seu pai, garotinha? Ai, eu não sei. Eu acho que ele tá apagando o fogo da casa. Ai, vamos nessa. A gente tem que apagar todo esse fogo aqui. Falta só mais um pouquinho. Calma, princesa. Vai ficar tudo bem, tá bom? A gente vai salvar a sua casinha e vai ficar tudo bem. Olha, falta só mais um pouquinho de fogo só, galera. E pronto. Pô, tem mais um pouquinho aqui. Calma aí. Acho que tá pro lado de dentro. Ué, galera. Por que esse fogo aqui não tá apagando, meu Deus? Será que é o fogo de infel... Ah, agora sim. A casa da princesa tá em segurança. Princesa. Tá tudo certo agora, tá bom? Seu casa tá em segurança. Você conseguiu apagar o fogo do castelo. Muito obrigada, moço. E muito obrigada, garotinha, por ter salvado o meu cachorrinho. Ah, mas, princesa, e o Bolinha? Ah, o Bolinha é meio doidinho da cabeça. Deve tá fazendo xixi por aí. Olha lá, ele vai pular. Alguns meses depois... Ah, barata, barata. Ai, que medo, que medo. Barata gigante. Ai, eu não aguento mais barata. Eu não aguento mais morar nessa casa de pobre. Ai, galera, o meu pai perdeu todo o dinheiro. E aí, agora a gente não tem mais nada. A gente veio... Ah, barata, barata. Tá vendo, galera? Só tem barata nessa casa. Ai, que nódio, que nódio. Como eu tava dizendo, a gente não mora mais naquele condomínio lá. Agora a gente mora aqui, na rua dos pobres. Numa casa pobre. Ai, olha só, galera. De quem será que é essa casa aqui? Essa casa não parece ser uma casa de pobre. Quem será que mora nessa casa? Ei, galerinha, tudo bem? Tenho novidades. Sabe a princesa que eu e o papai salvamos naquele dia? Então, ela se apaixonou pelo papai. E depois de alguns dias, eles se casaram. E agora eu sou filha da princesa. E eu tenho uma coisa incrível pra mostrar pra vocês. Lembra daquela casinha velha? Aquela que eu morava, cheia de barato. Olha como que ela tá linda. O que é que aquela garotinha tá fazendo ali? Ai, garotinha. Ah, peraí. Oi. Você, você não é a aninha que morava nessa casa quando ela era pobre? Ah, e eu acho que eu lembro de você. Você é aquela garotinha, Júlia, que morava lá no condomínio. O que você tá fazendo aqui, Júlia? O que você tá fazendo com essa roupa? Ah, é que o meu pai, ele perdeu tudo e agora tá morando aqui, ó. Naquela casinha de pobre. Ah, que legal. Tem barata lá? Ah, muitas, muitas baratas. Eu não tô aguentando mais. Eu não sei como você aguentava. Elas pedem e passam na minha comida. No resto de comida que eu tenho pra comer. Ah. Ah. Ai, eu tô falando toda hora. Ela parece a minha. É verdade. Ela é uma bonitinha também, né? Ó, é o simpático. Ó, simpática. Ela não tem nada de simpática. Mata ela, mata ela. Pisa nela, pisa nela. Pisa nela. A Jureide não. A Jureide não. Nojo. Ela é minha barata de estimação. Ela morava antes de mim. Ah, que nojo. E aonde você tá morando agora? E por que a sua casa ficou tão bonita assim, Aninha? Olha, vamos entrando que eu te explico. Vamos, Jureide? Jureide? É, Jureide. A sua barata tem nome. Que nódio. Que estranho. Ai, galera. Eu não gosto de barata. Vocês também têm medo de barata? Se sim, coloca um coraçãozinho vermelho aqui nos comentários. Bom, essa não é minha casa de verdade. Essa daqui é só uma casinha de boneca. Oh, casinha de boneca? Essa casa gigantesca aqui? É porque eu virei filha da princesa. E eu queria uma casinha de boneca. Ela reformou a minha casa antiga e transformou nessa lindeza aqui. Nossa, que legal. A sua casa de boneca é bem maior do que a minha. E lá tem muita barata. Ai, eu não tô acostumada com isso. Eu queria mesmo era minha casinha de volta. Mas eu nunca mais vou ter a minha casinha de volta. Meu pai perdeu o emprego. E agora a gente não tem dinheiro pra nada. Ah, que coisa triste. Mas você quer ficar com a minha casinha de boneca? A minha mãe faz outra. Oh, peraí. Você tá dando essa casa pra mim? Aham. Mas só tem uma condição. Você vai ter que ficar com a Jurema. Jurema. Tá, tá, tá bom. É melhor do que ficar naquela casa horrível. Tá bom. Mas você tem que saber o que a Jurema come. A Jurema come carne, brócolis. Ela come... Ela é vegana, na verdade. Ai, que estranho. Mas tá bom. Eu cuido da Jurema. O que você acha de andar de bicicleta? Mas eu não tenho bicicleta. Ah, eu tenho um monte lá. Bora lá. Bora, bora. Vamos. Nossa, Aninha. Que maneiro essa bicicleta. É. Eu tenho vários. Pode ficar com ela. Olha a Jurema aí. É. Muito obrigada. A Jurema sabe andar de bicicleta. Que incrível. Ela sabe fazer um monte de coisa. Até cozinhar. Vamos nessa. Vamos andar a velocidade inteira. Vamos. Então, garinha, este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E já deixe o seu... Like. Um beijo, garinha. Tchau, galerinha. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.